Estamos no segundo dia da nossa novena a São Francisco de Assis e Santa Clara. Vai trazendo as tuas intenções e rezemos juntos, com muita fé, essa novena a São Francisco e Santa Clara. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde advira julgar os vivos e os mortos. Criam no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Oração Meu amigo e protetor São Francisco, O encontro com o leproso, a quem fostes beijar, e a quem destes generosa esmola, num gesto de auto-superação, marcou o começo da vossa conversão e da vida maravilhosa, que a partir de então iniciastes, causando admiração ao mundo inteiro. Pelo vosso Espírito de renúncia e penitência, ensinai-me a vencer as paixões e as más inclinações, canalizando essas energias para o caminho do bem, a fim de que alcance a minha plena realização humana, na perfeição a que Deus me chamou. São Francisco de Assis, rogai por nós. Meu grande São Francisco, apesar da ingratidão dos homens que se fecham ao amor de Deus, soubestes viver em contínua alegria. Estaves consciente de que o amor do Pai nos predestinou à felicidade do céu. Tão grande foi o vosso amor a Cristo, vossa identificação com o amado, atingiu incomparável perfeição. Ensinai-me a encarar a vida com seriedade e alegria. Quero assumir com amor e alegria as responsabilidades que Ele me impõe. Que seja compreensivo e alegre no relacionamento com o próximo. Que não esqueça a minha vocação de filho de Deus, chamado para servir. Fazei que, a vosso exemplo, eu me deixe arrastar pelo amor de Cristo, caminhando decidido e alegre ao seu encontro todos os dias. São Francisco de Assis, rogai por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O chamado Num dia simples, mas muito especial, num momento em que Francisco rezava sozinho na igreja de São Damião, em Assis, ele sentiu que o crucifixo falava com ele, repetindo por três vezes a frase que ficou famosa. O santo vendeu tudo o que tinha e levou o dinheiro ao padre da igreja de São Damião e pediu permissão para viver com ele. Francisco tinha 25 anos. Pedro Bernardone, ao saber que seu filho tinha feito, foi buscá-lo, indignado. Levou-o para casa, bateu nele e acorrentou-o pelos pés. A mãe, porém, o libertou na ausência do marido e o jovem retornou à São Damião. Seu pai foi de novo buscá-lo, mandou que ele voltasse para casa ou que renunciasse à sua herança. Francisco, então, renunciou a toda a herança e disse As roupas que levo pertencem também ao meu pai. Tenho que devolvê-las. Em seguida, se desnudou e entregou suas roupas a seu pai, dizendo-lhe Até agora, tu tens sido meu pai na terra, mas agora poderei dizer Pai nosso que estás no céu. Renúncia de São Francisco de Assis Para reparar a igreja de São Damião, Francisco pedia esmola em Assis. Terminado esse trabalho, começou a reformar a igreja de São Pedro. Depois, ele retirou-se para morar numa capela com o nome de Porciúncula. Ele fazia parte da abadia de Monte Subásio, cuidada pelos beneditinos. Ali, o céu lhe mostrou o que realmente esperava dele. O trecho do Evangelho da Missa daquele dia dizia Ide a pregar, dizendo O reino de Deus tinha chegado. Dai gratuitamente o que havês recebido gratuitamente. Não possuas ouro, nem duas túnicas, nem sandálias. A estas palavras, Francisco tirou suas sandálias, seu cinturão e ficou somente com a túnica. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração a São Francisco de Assis Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando, que se recebe. É perdoando, que se é perdoado. E é morrendo, que se vive para a vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. E assim encerramos hoje o nosso dia da novena de São Francisco e Santa Clara. Estamos rezando com muita fé, pedindo com muita fé por todas as nossas necessidades. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Nós estivemos unidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço e até amanhã. Amém. 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 Amém.